Me admira de ti, mulher, que cobra representatividade política, não votar na Marília. É Marília 500. Me admira de ti, ser defensor da Amazônia e não votar em Marília 500. Me admiro de ti, ser amazonense e não votar na Marília 500 pro Senado. Eu tô com ela, mas rapaz, vamos lá? Marília 500, Senado. Ei, psiu, me admiro de ti, ser da área da saúde e não votar na nossa senadora Marília Freire. Com ela são outros 500.